Tá Entra ai, comecei a live, você me chama ai nos bate-papo Beleza, beleza Alô Super Viva Agora Na Assad Viva 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E eu vou comer um pastel assistindo a live. Vamos lá dar início nessa barbodeta e eu vou comer no pastelo. Tchau, tchau. Alguém aceita pastel? Tchau. 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 É louco, velho! o negócio demora pra acabar o cara é top para festos marquinhos é só o jogaço que eu trouxe aí você tá no YouTube? Não, não tô não eu te falei, meu PC não tá aguentando não transmitindo no YouTube eu tô comendo um pastel aí, ó meu pastel aceita pastel não deu pra fazer pastel de presunto não fazer pastel de salão o que o seu é decidido? o que o seu é possível? o seu bispo pastel de piranhas e logo, você vai se juntar com aqueles que você tem desciado com os vidas que você tem desciado eu não vou deixar que meus desciados desciado Meu sonho é tirar uma espada das costas e ficar inteira. Não, não, não. Eu comprei que isso tinha de estar. O cara tirando um X1 com a morte velho, o cara é doido, é doido ou não é? O cara tirando um X1 com a morte velho, o cara é doido ou não. O cara tirando um X1 com a morte velho, o cara é doido ou não. O cara tirando um X1 com a morte velho, o cara é doido ou não. O cara tirando um X1 com a morte e ainda tomou a espada dela velho. E ainda viram o que vou fazer pra pôr no meu perfil. Não, não, porra! Agora morre, hein? Uma foçada na página, eu tinha esquecido, foi mal. Pelo amor de Deus, Marcos, coloca um óculos. Esse oi de fundo meu, hein? Aqui, ó, um pastelzinho. Agora a cena vai mostrar uma cena de peitinho. Crianças, saiam de pé. Não podem olhar essa cena. Vai ter peitinho, já vou dando spoiler. Vai ter peito. Depois de três anos, o frio com a morte velho, com a que essa guerra velha se tornou. Eu peguei pela calça da minha devoutora Beatriz, pela chance de recolher o passado, para começar novamente. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Se, às vezes, você acha que você può dançar a sua cara? Não dá para o resto de pessoas ou a sua cara? Não, não. Ele começa pagando peitinho e termina pagando bundinha. O cara vai pagar a galera. Nossa, não tem nada a ver não, só foi rápido, mostrou a tetinha e foi rápido, ficou 100%. Eu já fiz live desse link na página e tal, só que foi uma das primeiras lives. Nossa, meu pastel tá bom demais. Vamos lá. Não vou dar save não. Marcos, quanto é 10 menos 0? Ela apagou de novo, só quer tá com frio agora. Por que você rompiu sua promessa? Eu não entendo. Não entendo. A esposa me tornou. Eu dei minha própria para você porque eu sei que você será confiável com a nossa amada. Eveline e Luísa, deixa só o zoinho aí, hein, Eveline? Além de ser que tá esquecendo a matemática. Ah! Não, não. Mas já falei para você cobrir. e aí eu vou sair e vai sair do carro e oi 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 eu vou começar a seguir beleza e aí nós e é bom você vai gostar da página e fez é moderado meu lá no no YouTube e aqui na página E aí e às vezes o Marcos esquece de ler uma temática e vazar para cá que esse bicho vai ficar vindo aqui E aí 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 é o fesso editor editor chefe né Vamos lá. Ah, botei Pocana aqui. Que tal de bicho, velho. Não tinha esse tal de bicho, não. Não vou salvar, não. Vou pegar os itens, né? Eu sou desses. É, parte do Marcos é igual jogar. Minha parte é editar, divulgar, ficar de olho nos chatos e ainda tenho que tentar não dormir. É boa, velho. Isso aí. Eu já estou cheio. E agora eu vou trocar a ideia com fantasia. De novo, festa. A mulher é paga, é um peitinho. Quando eu estou finalmente antes do meu Senhor, eu vou prazer você a ele. Poeta, eu te pedo. Dê-me força. Eu vou lhe dar de novo por essa fute, qualquer custo. Eu vou te dar de novo por essa fute, eu vou te dar de novo por essa fute. No tamanho do cachorro, velho. Nossa, o nome é um sacode, cara. Puto sacode. O que é isso? Só tomando as pisadas Olha a sequencinha que não pode faltar Olha o touro no meio Agora eu peguei o truto aqui Vou dar um rola de minotauro Não, eu tô ficando bom no meio Não, eu tô ficando bom no meio Ah, agora eu vou lá dar um capote na... Vou estourar isso aqui Ah, como que é o lindo? Ah, caiu igual o God of War Não tem nada pra cá Voltei Voltei Into the blind world we have now descended Put all fear and cowardice aside We have come to the cliffs above Aker Credo Mark, você precisa inovar Eu preciso mesmo, tô precisando inovar Pois é, eu tenho que inovar Como que eu trago trem de qualidade se eu não inovo? Me falta... Tem que ter uma foto sua Tem que ter uma foto sua? Entendeu? Entendeu? E eu boto na live Tipo de rodapé, entendeu? Tá ligado? Que que é caricatura Olha só Bem só Hum Ah 子 in Eu não sei desenhar não, caralho. Eu só ia... Ah, que morri, velho. Eu só edito. Ah, mano, o desenho é fácil, eu acho. Vala um. Vala um, porque eu caí, velho. Ah, olha o parceirão. Ah, olha o parceirão. Ah, olha o parceirão. O parceirão é fácil. O parceirão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí é só fatiando hein eu já sei o que eu vou fazer o que que você vai fazer no lugar da fiscal vou botar uma foto minha se meu computador fosse bom vou atrair muita gente sabe se meu computador fosse bom sabe o que eu ia fazer eu ia fazer uma videochamada com você entendeu ia fazer uma videochamada aí que que eu ia fazer eu ia pegar eu ia pegar a videochamada e incluir nesse programa meu de transmissão entendeu eu ia fazer uma face can sua pela transmissão tá ligado que eu falei aqui ó o que é só o sol é da e aí o o O que é isso? Ah, voltinha. Ah, o cara é nervoso ou não é? Vamos ver se você tá bom do inglês, Ofés. Olha lá, Pontius Pilate. Esse covarde contribuinte se ofereceu para um não sei o que lá. E ele não sei o que lá, não sei o que, ele merecia ir por limpo. Eu acho que tem que punir. Olha lá, este covarde contribuinte contribuía para a oferenda de um não sei o que lá, Ofmene. E agora ele, não sei o que lá, está apagando isso no limpo. Então ele vai ser punido. Se desce para além, bota ela em tela cheia, que dá para além. É, oi, eu matei ele. Não, mas eles gostam de mostrar um peitinho, você até é doido. Aí eu escrevo como. Você deveria ter sido verdadeira com essa pequena coisa jovem. Em vez de, é eu que me peguei. Deixe ela ir, ela é inocente. Não por muito tempo. Eu perguntei a ele agora. Vamos ver se você sabe quem que é esse cara aí. Esse cara, esse da alma negra aí. O que é isso? Nossa, isso. Vou soltar um Camerameha. Camerameha. Não deu. Eu vou soltar um Camerameha. vou lá saber eu nunca vi esse jogo você nunca viu esse jogo nossa joguera tá um bom mas vou soltar um Kamehameha Kamehameha não deu mano bicho me matou eu vou soltar um Kamehameha Kamehameha eu não sabe soltar um Kamehameha nesse jogo enjoado meus gols são refinados E aí 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 Tchau, tchau. Manoel Anton curtiu. Valeu, Manoel. Onde está Beatriz? Ela fez um pedaço muito louco. Me levam para ela. Minha vida, minha alma, para a sua volta. Você mentira. Os que nos pertenem sempre. E agora vamos derrubar. O que é esse lugar? Vai, joga Dark Souls. O que é isso? Eu tenho. Qual Dark Souls? Opa, vou pôr ele para baixar hoje. Qualquer um se vai morrer mesmo. Vou trazer. Vou pôr para baixar o que eu tenho aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pôr para baixo. Eu procuro você em uma cidade. Eu estava no lugar certo e levei para o lugar errado. Vamos só... Vamos lá. Eu fui Noginando. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou morrer aqui agora mesmo, para os bichinhos, sem ver, eu vou em dia. Falti no meio também, porque eu aprendi. Cabeças vão rolar. Qual que é a semelhança entre um corvo e uma estribaninha? Alguém sabe? Você sabe qual que é a semelhança entre um corvo e uma estribaninha? Tô te perguntando qual que é a diferença de um corvo e uma estribaninha. É essa aqui que eu vou fazer agora. Fala cabeçuda. 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 Tchau. Ah, o cara é o cara? Não é. O cara é o cara, velho. Tchau, não quero falar com você não. Anger! Brawn! Você pode botar um forte. Você pode botar o counterpart? Você pode botar um forte? Você pode botar um forte. os caras aqui tá embora velho Qual que é a diferença entre uma escrivaninha é um corvo e uma escrivaninha e fora cabeçudar o cachorro tá se alimentando e o cachorro rezar e 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 nossa eu vim aqui de fora para nada beleza olha a fia suvão sim ó, igualzinho vou aumentar minha habilidade aqui que eu não estou gostando disso não vou falar com quem eu pareço não olha o tanto de boneco velho não, o tanto que é bem feito, olha aqui de onde que sai da barriga da mulher ele é louco chuveiro o 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 que é isso? espera o negócio passar aqui para me abrir a porta e esse aqui fez? O que você me fala? Electra morta ela foi morta por sua mãe por a vingança de seu pai não sei o que lá que estava morto ela sofreu várias punições Witch, bruxa finalmente entregue aos deuses Elma Fagundes deixou seu like valeu Elma absorve vou absorver ela que ela sofreu demais agora eu tenho que acertar as aulas aqui saque começar a acertar todas e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu só acertei todas absorvi bem ela deixa eu ver o que eu vou pah vou pah isso aqui agora e aí acabou e aí nos a grande boa gente para Pô, eu tinha matado pra não ter que fazer isso Eu absolvi porque ela parece que ela teve problema familiar Pessoas com problema familiar você tem que ajudar Não, olha lá o bichão Oh tem um save Vá, tipo, uai Andou Oh, sim, sim, cheio Oh, sim Oh, sim, cheio Vou coletar umas alvas aqui que o bagulho é doido, agora o chefão tá logo ali Saladin, o legendário curr, que reclamou o sábado Saladin, o legendário curr que reclamou o sábado Oh, sim 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 O que é isso? O que é isso? O que é pro player fez? 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 Olha que vacio, bando e... Não, 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 não. Ah, finalizou, hein? Olha lá, bateu na sequência. Ah, finalizei, hein? Cleverson, Dani, seguiu a página. Valeu, Cleverson. Agora que eu vi, velho. Valeu. Não, vida pra mim não parece, não. Parece jeitinho. Um rapelzinho. Não, vida pra mim. Não, vida pra mim. Tá lá. E essa aqui? É uma alma ali pra mim decidir se ela morre ou eu vivo. Não, vida pra mim. Não, vida pra mim. Não, vida pra mim. Não. Não, vida pra mim. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A Beatrice já virou rainha do chameguinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. bem velho sem risco vou falar nisso a moça que veio na live hoje que tem ela conheci ontem no bar ela é divertida, meio da pavirada ela é divertida, meio da pavirada é ela é divertida isso Você deveria aprender melhor! Gostei a ideia do que eu estou conhecendo e etc, gente fina, chegou aqui na live aqui de boa. Gostei a ideia do que eu estou conhecendo. Vamos lá. Boa, pus fogo na bruxa. Agora eu vou lá pra cima. Boa, pus fogo na bruxa. 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 Vai pro lixo. Em 1080 sua cara é mais feia. Aonde você viu minha live em 1080? Me diz. Absolve não. Eu matei. Isso disso. Oh, apareceu 1080. Ah, né? Você saquei o cachorro ali. Ah, né? 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 Eu sou a nossa蛋. Absolve. Vou na sua ideia, hein? Absolve. O que é isso? você é louca chorreia vai kingdom come só review agora vamos pro pau não faça isso por causa de você eu devo eu nunca faria nada para causar isso oh, mas você causou isso deixe-me refrescar sua memória olhe em seus olhos, Dante olhe Dante olhe o que eu fiz? o Festus gosta eu sei o que eu fiz guardas, saiba esse e seu irmão você perdeu sua promessa você não sabe o que era mas ela sabe o que era eu mostrei Beatrice não eu não tenho chance oh valeu Festus ganhei de novo ai coloca minha capa valeu ai foi bom demais ai valeu pelas 10 estrelas velho velho é velho é nós estamos juntos olha pelas estrelinhas velho eu tenho sorte que ela não está aqui ela está aqui olha ela trouxe 10 estrelas e e vai vai vou colocar a festa vou lá no youtube olha que eu encerrar a live eu vou lá no youtube eu 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 Tchau! 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 Oto puštintou. Tchau. Tchau, tchau. 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 Você viu essa cena? Tchau. Tchau. Ganhei um Cold Deer. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gravitar. Vamos lá. Vamos arrebentar nesse jogo. Vamos lá. 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 Não, velho. Eu apertei errado. Vamos lá. 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 O que é isso? eu vou dar um save aqui e tem mais outro chefão para enfrentar outro boss Cerberus e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei como o Facebook tá me dando muita estrela O que é isso? O que é isso? Não bateu a meta? Ah, deve ser por comentário, alguma coisa você fez se tu enganha O que é isso? Ah, tourei uma cabeça já Oh, vou tornar a outra O que é isso? O que é isso? Oh, lá vai outra sequência O que é isso? Ah, finalizou com sucesso Vou ficar na minha e saldoar Ah, dessa vez apareceu Eu tome uma ajuda pelo seu stream favorito Ó, tá começando a ganhar os... Os tracks aí, ó Mano, eu festa, eu vou encerrar aqui essa aqui Eu vou tomar banho, mas não tô fedendo Cheguei de serviço, nem tomei banho Aí, o que acontece? Amanhã eu volto com mais lives Amanhã eu volto com mais lives Beleza? Amanhã eu volto com mais lives E volto da onde que eu parei aqui Tomar um banho Tomar um banho que eu já tô... É o cacete que vai Agora que você tá ganhando as coisas, hein? Fez Falta 10 minutos pras duas Tá, então eu vou ficar até dar duas horas Ah, morri Como assim Ficar até dar duas horas, então Tomar um banhozinho, né, velho? Mereço Então se eu passar aqui, ó Tá vendo? Tem uma... Uma poeirinha no chão, ó lá Tá vendo? Tem uma... Uhhh 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 Tó Uhhhh Uhhh Uhhh Nossa, tá bem sim, tá? Uhhh Vamos lá. 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 Vamos lá.